Então, para nós, que somos um pouquinho mais novos, eu diria que é um pouco mais fácil. Tem pessoas a partir de 60 anos, tem que pensar na próxima. E não adianta, as pessoas acham, ah, o comércio está de parabéns, está, todo mundo de máscara, usando álcool em gel, mas a replicação viral é muito grande, é uma coisa que se a gente põe o dedo aqui, e se eu tiver, se espalha. Eu estava vendo uma matéria de um restaurante da China, um casal foi jantar no restaurante, ele espalhou o vírus para o restaurante inteiro. Nossa, todo mundo, todo mundo pergou. 32 contaminados, e como é que fica quando não estiver aqui? Então, eu falo para os meus clientes, para todos que a gente, eu tenho virado quase que médico, porque as pessoas vão atrás do guru delas, né? Eu falo calma, siga os conselhos médicos, né? E está assim, um grande amigo meu também, que é o Rodrigo, que eu falo, Rodrigo, realmente nós estamos no pior momento da doença negra de Brasil. Então, quer dizer, a gente tem que se cuidar. O interessante é não pegar e segurar as pontas até chegar a vacina. Tem aí três meses até essa vacina chegar. É, já emendando aqui que o pessoal quer saber em qual mês que a gente vai estar tranquilo, então é mais assim, daqui a uns três meses que vai começar a melhorar. A partir de março, a tendência é uma tendência de total libertação. Então, março vai estar bem mais tranquilo, não há a menor dúvida sobre isso. Entendi. Carlos, te cortando parabéns aí pela sua audiência. As pessoas estão ligando, o telefone do tecido aqui, o celular que pela conta... É, o pessoal gosta muito do teu trabalho também, né, Rodrigo? É uma junção aí. Eu só agradeço esse carinho com ele. Bom demais. Eu fico lisonjeado com esse carinho, muito feliz mesmo. Fiquei feito com muito critério, com muita credibilidade. Muita cautela, né? Não estou aqui para vender consulta, não. Estou até um momento de descanso, começo do ano mais de desaceleração, estou atendendo as pessoas que me procuram. Mas é um momento de reflexão, o ano acabou de virar, né? Então, eu estou aqui para trazer essa mensagem para vocês. Sim, com certeza. Porque nós estamos nos atos finais, nós estamos nos atos finais dessa pandemia. Sim. Pessoal, mais uma vez, você que não deixou seu like, é importante que deixe o like aqui no vídeo. O canal do nosso querido Rodrigo Tudor está na descrição, tá? E também está aí no título. Espera terminar a live, dá uma passadinha lá, se inscreve. E o contato para quem quiser fazer uma consulta está aparecendo aí na tela. O Rodrigo não gosta que eu falo, mas eu falo, tá? Até porque ele está em um momento de descanso, mas eu valorizo muito o trabalho dele. E vocês já sabem aí da credibilidade do Rodrigo Tudor. Rodrigo. Estou atendendo normal o BHP para o meu lockdown, mas eu não paro. Você atende via internet, né, Rodrigo? Também. Internet também, pessoalmente, porque eu acredito na força da espiritualidade e tenho a honra de falar que praticamente 100% de todos que trabalham comigo e se consultaram comigo, ninguém pegou nada. Desde março eu estou atendendo. Então, a fé e a força isso é muito importante nesse momento. Top. Ô, Rodrigo, o pessoal aqui quer saber do auxílio, o auxílio emergencial. Tem chance de voltar ou você não tem como falar disso agora? Não é nem previsão. Em contato com pessoas do próprio governo, eles falam que é bem complicado. Eu acho que o Bolsonaro vai ser bastante pressionado. Existe uma tendência dele liberar aí para mais uns três meses, mas isso ainda está sendo conversado. Mas existe a chance, sim. Existe a chance. É uma coisa complicada, né, Rodrigo? Que às vezes o pessoal não entende, mas assim, parece pouco, 300 reais, mas para os cofres públicos, você pagar para 100 milhões de pessoas, você pagar 300 reais, são bilhões, né, Rodrigo? São bilhões. Bilhões. Por exemplo, o Bolsonaro é muito estourado, por isso que ele fica falando essas coisas, que o Brasil está quebrado. Mas ele é muito brasileiro, é muito dinheiro. Mas faz a diferença para quem está precisando. Ainda mais entrando, a maioria das cidades entrando em lockdown de novo. Eu acredito que ele vai acabar deixando mais três meses. Se ele estiver me escutando, eu sei que ele me vê. Teve uma vez, eu vi um comentário de uma seguidora até debochando, vê sim, querida. Ele me vê e me assiste. E desde que ele foi eleito, eu orientaria, claro, que dentro de quem manda é o Guedes, que ele deixasse pelo menos mais três meses aí, para o povo dar uma respirada. Eu acho importante. Sim. Não, é, o pessoal debocha, mas sem saber, né? Eu que estou ali nos bastidores e sou mais amigo íntimo do Rodrigo, sei que as coisas que ele fala não é da boca para fora. Inclusive, já estive com ele e ele realmente tem contato de pessoas poderosíssimas. Inclusive, eu tenho um outro projeto aí de música e ele enviou a minha música para uma pessoa que eu não vou citar aqui, mas uma pessoa muito grande. Eu vi ali a conversa, né, Rodrigo? Gente, feliz. Esse, eu acho que ele vai te dar, inclusive, um retorno, porque eles estavam em férias, ele vai te dar um retorno. E é um Midas, é um grande amigo meu. O pessoal duvida, mas não sabe muitas vezes o que falam aí, né? Ô, Rodrigo, vamos entrar em outro assunto aqui. É possível aí, com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, agora, recentemente, a Síria foi atacada ali por Israel. Tem algum risco de novas guerras no mundo? Não no Brasil, no mundo. Com certeza. Você pode falar um pouco disso? Eu estou falando disso desde o ano passado que vai ter guerra. Eu só estou falando assim que desde o ano passado Sim, com certeza. Mas tem muito problema, principalmente, vai ter problemas quando descobrirem que as coronas foram um vírus criado. É um ano de muita guerra. Infelizmente, vai ter, sim, muito atentado, muito enchente, muito problema. Vai ter muita coisa. É um ano difícil, que sim, mas, é um ano, eu prefiro o inimigo visível do que um inimigo como o coronavírus, que é um inimigo invisível. Eu prefiro falar na cara do inimigo do que o inimigo invisível. Ao menos, o inimigo invisível será combatido, graças a Deus, pela força dos cientistas, do homem de branco, dos médicos, que estão desempenhando em um belíssimo trabalho. Vai ser um ano difícil. Não vai ser um ano fácil, não. Procurem muito problema. Muito. Muito problema. Muito. Principalmente, quando souberem aí, né, da criação desse vírus aí, né, Rodrigo? Você vem falando disso há muito tempo já, né? Eu acho que o Biden, ele não dá conta de bater de frente com ninguém, não. A Rússia, como o Trump, eu diria que o Trump, caiu, mas a Rússia, quando ela tiver provas concretas, ela vai cair matando em quem... É, o Trump, ele era mais esquentadinho, né? Agora o Biden, eu acho que ele vai dar uma acalmada, né? Aí pode ter ali um conflito rússico. Olá, antes de finalizar o vídeo, eu quero te fazer um convite. O vidente Rodrigo Tudor está com um canal no YouTube, onde ele posta previsões, dicas, orações, superdições, simpatias e muito mais. Você que quer conhecer o canal do vidente Rodrigo Tudor, o link está na descrição. E você também pode estar fazendo uma consulta com ele, que é considerado um dos maiores videntes do Brasil, um dos videntes mais requisitados do Brasil, agora está ali a seu dispor para um atendimento totalmente online. Basta você chamar nesse WhatsApp que está aparecendo aí no GC e marcar a sua consulta online com o maior vidente do Brasil. Rodrigo Tudor ganhou muita credibilidade na mídia brasileira depois de acertar diversas previsões por décadas, incluindo, entre elas, o trágico 11 de setembro. O vidente Rodrigo Tudor tem credibilidade, seriedade e honestidade. Clica aí no link do canal dele, chame ele para uma consulta sem compromisso e até o próximo vídeo. tchau